Pessoal aí do canal Reef Marinho, YouTube e Facebook, gente, ó, chegou aqui o coral pela Jadlog, então nós vamos abrir a caixa para ver como é que esses animais chegaram, vieram lá de Ribeirão Preto para São Paulo, tá aqui, lacradão, ó, coral reef, uma das melhores lojas para você comprar seu SPS e LPS aqui do Brasil, então acompanha comigo aqui, ó, vamos abrir, fazer o unboxing, tem um real aqui com vocês, ó, vamos ver quais corais que chegaram aqui e como é que eles estão. Lembrando que tive que buscar, viu, o Jadlog não conseguiu me entregar ontem, hoje é quarta-feira, isso aí é o segundo afinal de Ribeirão, Thaisy, um abraço para você, aqui, ó, recomendamos a loja da Thaisy lá em Ribeirão Preto, que faz tempo que eu não passo lá, olha aí, ó, abrindo aqui, chega aqui, alemão, vamos ver aqui em cima aqui, ó, olha só, gente, que chique, olha isso aqui, isoporzinho, cabeça para baixo, coisa linda, olha aqui, ó, olha aí, ó, tem mais um outro coralzinho aqui, pega aqui, olha só, olha que coisa linda, essa montípora, tá? Duas montíporas, uma acrópora, então vamos aclimatar agora isso aqui no aquário ali, vem comigo, que a gente já vai soltar daqui a pouquinho, ó, aquário aqui, como vocês viram, tá ficando outro, né? dosadora, balem, trocamos a iluminação, deu uma modificadinha aqui no layout, então agora sim, nós teremos SPS e LPS, e daqui a pouquinho a gente vai soltar esses corais, já aviso que vou ter que gravar outro vídeo, porque eu vou ter que colar aqui com duro epóxi para encaixar nessas rochas, algumas rochas aqui são rochas emibreda, parece natural aqui, né? Mas tem rocha emibreda misturada, então a gente vai estar colando com duro epóxi, porque esses SPS, se eu ficar aqui na parte superior do aquário. Então esse vídeo aqui é um oferecimento aí da Coral Riff para o canal Riff Marinho. Então roda a vinheta e a gente volta já já, colocando esses corais e tá grudando aqui com o duro epóxi. Pessoal, então vamos lá, ó, duro epóxi aqui, tá? Livre de amianto, como vocês sabem, então qual que é o segredo aqui? Mistura os dois, faz a bolinha e ele solda dentro da água. Aí, uns tempos atrás aí, o pessoal teve problema, que a água ficou esbranquiçada, o skimmer fica babando, desligou o skimmer, não é para desligar nada, deixa o skimmer ligado, entendeu? Ele vai babar mesmo, não tem jeito, não tem reação química que dá na água aí, então tem que deixar tudo ligado para você não ter problema. Ah, tem um aquário pequenininho. É, um aquário pequeno, para estar trabalhando com duro epóxi é meio complicado. Então, o que eu posso falar para vocês? Tentem fazer fora da água, né, fora do aquário, pega um baldinho com água ali, coloca, e aí vocês manipulem e devolvam para o aquário pequeno, porque senão pode ser que dá problema. Esse aquário aqui é bem grande. Então, fica a dica aí, pela experiência que o pessoal teve esse tipo de problema. Ó, para aqui, ó, fazendo a massinha, meio que ao vivo para vocês aí. Aqui não tem corte, não tem nada. O jeito que está saindo, a gente está gravando aqui para vocês verem como que funciona. Ó, a montípora, a montípora tem uma ali embaixo, a outra está para cá. Está ali a crópora, então, vou ver um lugar para estar deixando ela, vou deixar ela aqui na ponta. Aqui, pessoal, ó. Eu venho aqui, essa fêmea aqui está muito brava, ó. Ela desovou. O que eu vou fazer? Olha aí, vou colocar isso aqui aqui, se ela deixar, né? Então, não vai dar certo, não. Então, eu vou tirar aqui, vou tirar, fixa aqui na base dele, ó, do epóxi. Olha aí. Então, a gente vem aqui e gruda. E vai tomando mordida aqui do peixe, viu? Ó. Certo? Repara que eu não encostei em nada aqui, não encostei no coral, então o coral está fixado aí. Daqui uma hora, uma hora e meia, vai estar soldado já. Aí, a outra mordida está aqui. E a fêmea continua muito brava. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Colocando duro epóxi aqui, não. Na base. E vou estar colocando isso daqui pra cá. Se eu estou tomando umas mordidas aí, pessoal, não tem jeito não. Mas tem que fixar bem ele aqui. Porque senão, isso aqui vai acabar caindo depois. Tem que ficar de olho agora, né? Ó. Então, a montípora está ali. A crópola está pra cá. E aí, tem a outra montípora que eu botei aqui nesse canto. Deixa eu só localizar. Aqui, ó. Está da mesma cor do leather. Olha o trabalho lá da Taissi. Olha que maravilha, ó. Um acrílico. Está bonitinho essas peças aqui. Esse aqui, acho que eu estou pensando em colocar. Deixa eu ver onde. Que lugar que bate bem luz. Na parte de cima. Deixa eu deixar só encaixado aqui. Fazer mais um pouco de massinha. Mais um pouco aqui de duro epóxi. Mistura bem. Então, é isso aí, pessoal. Vocês estão vendo, né? SPS. A gente põe tudo no topo aí. Na metade pra cima. Depende da sua iluminação. Geralmente, aí, as pessoas que eu viajar, elas têm no topo. É coisa magnífica. Fica bonito pra caramba. Com relação a essas epitases que estão aparecendo no vídeo aí. Tem dois. Fire e Fish, tá? Não é Fire, não. É Fire. Então, um veio lá do Edson Lopes. E o outro veio lá do Jorge Assunção. Vou dar um abraço pro Jorge. Melhoras aí de saúde, viu, Jorge? E estão aí fazendo o trabalho deles, né? Estão comendo. Vai muita epitase. Mas vou dizer pra vocês que a única coisa que resolveu é isso daí. Usei até ácido. Acidificante de aquário doce aqui pra estar matando as epitases. Mataram algumas, mas a grande maioria tá aí ainda. Então, deixa eu botar isso, ó. Essa daqui tem um... Achei um lugar ali, ó. Na metade pra cima. Ó. Vou grudar aqui. Mesmo esquema. Pega, gruda. Ó. Vou grudar aqui. Ó. Vou botar essa daqui aqui embaixo. Ó. Pega das anêmonas aqui, ó. Certo, pessoal? Então, é dessa forma aí. Vamos conferir aqui se aqui tá bem presinho. Já tá, já tá bem duro. Também tá ficando bem duro. Tá dessa forma. Então, agora vocês vão acompanhar aí no canal. Próximos vídeos, vou mostrar pra vocês as evoluções aqui de todos esses corais. Tá pra chegar mais coral bacana aí. O pessoal tá dando uma força. E a gente tá usando do usador aqui, como eu falei pra vocês. Então, o usador aqui tá mantendo os níveis de cálcio, magnésio e reserva alcalina. Se a reserva alcalina cair aqui, eu mesmo tendo uma iluminação boa, eu não conseguiria ter o quê? Corais SPS. Precisa ter reserva. Reserva aqui tá ficando entre 7 e 8. Tá? O gebão tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo. Olha lá. Esse refúgio aqui também nós vamos tá melhorando ele. Então, o aquário tá passando aí por uma série de adaptações. Certo, pessoal? Então, gostou do vídeo? Curte, compartilha. Tem dúvida? Pode mandar aí mensagem que a gente vai responder pra vocês. E usem Durepox aqui, que é a melhor forma de tá grudando SPS em rochas. Tanto rocha natural, como as rochas aqui da Hemibreda. Valeu? Um abraço pra vocês. Tanto rocha natural, como as rochas aqui da Hemibreda.